Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mabia, que eu falo sobre moda plus size e beleza. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas escolhas de sapatos que eu fiz pro outono e pro inverno até o momento. E vamos começar por essa bota Chelsea. Eu confesso que é uma modelo que eu não gostava muito. Sempre torci o nariz porque eu não achava muito bonito. Mas depois que eu coloquei no pé, eu paguei minha língua porque eu achei ela linda, linda e estilosa. Gente, sabe aquela bota confortável que dá assim um up? Eu amei essa bota. Amei, amei, amei. Confortável, fácil de calçar, baixinha, linda. Vai ser uma peça super coringa aqui no meu guarda-roupa. Então, com certeza, esse sapato eu vou usar demais no outono e no inverno. Ela é da marca Moleca e eu peguei tamanho 39 e ficou bem certinho assim no meu pé, sabe? Bem confortável. Amigas, lembrando também que não teremos vídeos dos sapatos nos pés, mas nas minhas redes sociais eu já coloquei várias inspirações de looks usando essas peças. Então, é só vocês me seguirem por lá. Eu sou o Iemabi em todas elas. A segunda bota da marca Boteiro eu peguei tamanho 40 e essa daqui é uma botinha com salto. Mas é um salto grosso, ó, bem confortável. Gente, essa bota é linda também. É uma peça super clássica. Isso daqui nunca sai de moda, gente. Eu vou conseguir usar por anos e anos e anos. Porque é uma bota, assim, básica, chique, que dá pra usar em vários looks diferentes. Eu amei a cor dela também. E além de tudo que ela é confortável no pé. Isso pra mim é a principal, gente. Eu não suporto sapatos desconfortáveis. Tem uma coisa que me irrita. É sapato que fica pegando ou machucando o pé, sabe? O nosso próximo sapato é um mocassin. Eu amo o mocassin tratorado, como vocês bem sabem. Mas eu amo esse modelo aqui mais clássico também. Mais baixinho, elegante. Eu acho que rola demais utilizar em looks do dia a dia, mais arrumadinhos. Mas também em looks de trabalho. É um sapato que tá numa cor linda também. Ele é da marca Via Uno. E eu peguei tamanho 39. Super confortável no pé. Aqui na frente ele tem esse detalhe metalizado, que é lindo. E eu amei esse sapato, gente. Com certeza vou usar demais também no meu tolo no inverno. Eu tô amando esses sapatos, assim, mais baixinhos e tal. Tipo, mais elegantes. Tipo, sapatilha, gente. Eu tô a louca da sapatilha. Falei mal, falei mal, falei mal. E agora tô comprando várias sapatilhas. Inclusive, vou mostrar alguma pra vocês agora mesmo. Essa sapatilha da marca Moleca, com certeza, foi um, assim, amor à primeira vista. Gente, ela é linda. É uma sapatilha, né, no modelo Mary Jane. Então, ela tem essa tira aqui na frente, que tem uns detalhes metalizados. E, gente, ela é um mimo. Eu já usei demais. Ela tem um saltinho, mas é um saltinho baixinho. Extremamente confortável. Eu gosto muito que ela veio nessas duas cores. Um off-white e um preto. Então, traz uma elegância pra ela, né? Uma sapatilha, assim, mais clássica, né? Gente, muito fofa. Pra você que gosta de um estilo romântico, você vai amar essa sapatilha. Eu tenho uma preta também, gente, que é linda. Mas eu não encontrei na hora que eu fui gravar o vídeo. Então, eu vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. Também é uma sapatilha da Moleca, nesse formato Mary Jane, que eu venho usando bastante. Bom, e o último sapato, pra mim, também é um clássico, que é um tênis all-star. Gente, quem nunca usou um all-star? Eu amo all-star. Uso desde a minha adolescência. E eu não tinha nenhum preto aqui em casa. O último preto que eu tive se esfarelou inteiro. E aí, eu acabei não comprando mais. Eu só tinha uns coloridos, mas eu gosto de uma cor básica, assim. Então, peguei o pretinho, né? Porque combina com tudo. E clássico, né, gente? Não tem nem muito o que falar. All-star, maravilhoso. Inclusive, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo com... Eita. Meu Deus do céu, o celular bateu no tripé. Enfim, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo mais completo. Tipo, 10 inspirações de looks usando all-star. Me conta aqui o que vocês acham dessa ideia. E se vocês quiserem algum vídeo também, é só pedir aqui nos comentários que a gente grava pra vocês. Bom, amigas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana. Um super beijo. E até o próximo vídeo.